No tag de volta aí galera, dessa vez um vídeo pra vocês no horário um pouco mais tarde Mas é porque saiu essa notícia bombástica agora, a EIT foi atrás pra falar pra vocês sobre essa informação Kahneman foi procurado aí pelo Fenerbahçe, ou melhor, Kahneman está na mira do Fenerbahçe Essa é a notícia, essa é a manchete de um jornal lá da Turquia Que inclusive já estão falando em diversos meios de comunicação lá na Turquia Que o Fenerbahçe sim tem muito interesse em Walter Kahneman, zagueiro do Grêmio O jornal que publicou é o Fanatic lá da Turquia Que diz que o poderoso Fenerbahçe tá interessado aí na contratação do argentino do Grêmio, o Walter Kahneman E de acordo com a publicação, está escrito assim ó Os clubes começaram as negociações Isso depois que o nome do Kahneman né, foi aprovado aí pelo técnico da equipe O técnico que se chama Erol Bulut O fato de ser constantemente convocado pela seleção argentina E também ser canhoto, agradou muito ao clube turco Então por isso o Fenerbahçe, segundo este jornal Fanatic Tem o desejo de contratar, de fazer uma proposta pelo Kahneman Aí aproximadamente 3 milhões de euros Cerca de 19 milhões de reais pelo Walter Kahneman Cara, eu acho muito pouco pela qualidade que o Kahneman tem velho Ele é um dos melhores zagueiros do mundo Um dos melhores Então cara, mano, 3 milhões de euros, pelo amor de Deus Fenerbahçe Porém temos aí o contraponto tá galera Por parte do Grêmio E também do empresário do jogador O Martin Weinbut Os dois aí, tanto o Paulo Luz, vice do Grêmio Como o empresário do jogador Falaram que o clube Fenerbahçe não procurou Aí o Grêmio ou o jogador pra tentar uma contratação A gente sabe que tem toda aquela coisa de negociações Que às vezes não querem expor pra mídia Às vezes eles ficam conversando só nos bastidores Mas também tem o ponto de que Pode ser que o Fenerbahçe deseja fazer essa proposta Ainda não chegaram Quem sabe amanhã, depois de amanhã, durante a semana Eles vão conversar Quem sabe, né? Lembrando que o Kahneman já havia aí em 2018, 2019 Ter sido um dos nomes falados aí Em alguns clubes da Europa Um dos jogadores do Grêmio que teve seu nome aí Cogitado pra sair pra Europa Então o Kahneman, a gente sabe a qualidade do Kahneman É um jogador novo, tem 29 anos É um jogador que possivelmente vá sair do Grêmio Não sei se agora, mas Em algum momento ele vai acabar saindo Mais cedo ou mais tarde E a gente tem que estar preparado pra isso Porque ele tem um nível alto aí Ele tem um nível de jogador europeu Então a gente pode esperar Que isso aí pode acontecer E pode ser que seja agora, galera Pode ser, sim Um dos momentos aí do Kahneman Lembrando que é um momento que eu acho que Ele... Pra carreira dele seria muito bom, né? Porque, cara, 29 anos E pra Europa o Fenerbahçe é um bata de um time Vai fazer uma grana, vai fazer sua carreira Na Europa Mas a gente não gostaria de perder aí o Argentina, né? Isso é um fato, cara E comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia Acredito que ficaram tristes assim como eu O vídeo de hoje vai ser mais curto, né, galera? Só pra trazer essa notícia aí pra vocês mesmo Bombástica que saiu ainda hoje Fechou? Um forte abraço, gurizada Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos E assista o último vídeo que eu fiz Mostrando os lances do Marcelo Groi Que tá de aniversário hoje, inclusive Fechou? Abração, falou Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.